Fala galera, fala família, Monster, beleza? Então, pra quem não me conhece, Fernando Oliveira, Canil, R.O. MBK Notou a placa? Não? Vem com a gente, porque aqui a pegada é louca Aperta o play, fica com a gente aí, e ó, não abandona não Galerinha, eu tô com uma nova ninhada nascendo agora, nesse exato momento, né? E é isso, nós vamos acompanhar o parto daqui agora, no Canil, R.O. Isso aí, vamos que vamos? Então é isso, roda a vinheta Foi Galerinha, não podia deixar de passar na sua timeline pra dizer que a A.I.J. tá inovando agora Uma nova maternidade, cama, pet, aquecida, top demais Galerinha, antes de começar a gravar lá o parto, né? Nós vamos mostrar pra vocês o que já nasceu É... Aí, ó Um piedzinho Um tripied lilac Tá outrozinho aqui que eu não sei, eu acho que é pied também, muito bonito Foi o segundo filhote a nascer E tá aqui um panda, galera, um panda Que parece ser pied também, tem uma marquinha ali do lado, ó, tá vendo? Então, aparentemente, esses três parecem ser tricolos, pied E essezinho aqui, ó, sólido Não tem marcação Por enquanto, pode ser que mude, né? Isso aí nós vamos saber ao longo do crescimento deles Beleza? Então, olha aí que legal, galera Ó Quatro filhotão E vamos lá pro vídeo que eu vou filmar o parto pra vocês verem aí Beleza? Olha isso, ó Olha a coloração desses dogs Linda, linda Galera, já posso dizer que já tá disponível, tá? Quem quiser reservar aí Já pode entrar em contato aí pra tá fazendo a reserva E eu quero aproveitar pra você que tá aí do outro lado aí Que tem um sonho de ter um filhote E às vezes não tem condições Ou tá apertado Outro tem condições Mas tu é muquirando mesmo Segura o dinheiro A gente vai tá aí sorteando aí Ou a mulher não deixa, né? Gastar dinheiro com o filhote Aí você vai ter que ganhar de graça, né, velho? Não mole Tudo bem, não tem problema não O Caninho Riol vai tá sorteando aí Pros seus amigos, né? Amigos e seguidores do Instagram É, isso aí mesmo Instagram e YouTube Você que acompanha nós aí É só acessar a página lá Arroba É, arroba Reserva Ponto R O M B K Isso Lá do Canil R O Lá do Canil R Lá do Instagram Beleza? Vá lá no Instagram Arroba Reserva Ponto R O M B K Vai ter uma foto lá de um filhote Com a data 5 Do 7 De 2022 E é essa foto que você vai comentar Quanto mais comentário você fizer Marcando amigos Maiores são suas chances Beleza? Então deixa eu tirar aqui o efeito Aqui Que esse efeito aqui tá uma merda Toda hora muda essa porra E é isso Você vai fazer o que? Você vai seguir a página Vai curtir a foto Vai compartilhar ela Nos seus stories do Instagram Ou no seu feed de notícias Beleza? Compartilhou Você vai entrar lá Na página Vai seguir As 17 pessoas Que a página Reserva.rombk Segue E pronto Você já tá participando Quanto mais comentar Maiores são suas chances Beleza? E com certeza Nós vamos estar lá também Galera Quando você compartilhar Você marca lá Arroba Reserva .rombk Pra gente saber Na hora do sorteio Que você seguiu Todas as diretrizes E é isso Vamos que vamos Vou se filmar O parto agora Fui Olha a qualidade Da filha do Kong Veio Olha isso É É Minha da foi toda Embora rápido Ficou só um Meu Deus E essa vai ficar No canil Muito top Você é doido Olha isso Essas duas aí Que ficaram no canil Na verdade Aqui tem três Tem vendido aqui também Deixa eu parar Aí galerinha Você é doido Olha isso Essas duas aí Vão ficar no canil Essa é do Ó Esse do meio Tá vendido Essa que subiu agora É nossa Vai ficar E aquelas Ali também São tudo Fêmea Só aquelizinho ali Que é massa Que vai lá pra Rio Grande Não Florianópolis Vai pra Florianópolis Próxima lenda aí Inclusive quero mandar um abraço Pro meu amigo gaúcho Lá Cara Olha essa filha do Kong E esses filhos do Veno Tá um irado demais Galera Essa cadela Eu vou te falar Que eu nunca Vi nada Igual em qualquer outro lugar No vídeo Ela não parece Eu olhando ela aqui Meu irmão É coisa De louco 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 Você é doido Não tem Não dá pra ter noção Eu tive que parar o vídeo Pra eu poder tentar Aproximar Cara Essa cadela É muito linda Linda Mais linda Com força Eu acho Que as minhas produções Aqui de estrutura Foi a melhor cadela Que eu já tirei Nem a luxura Que eu sou apaixonado Eu acho que é isso aí Ficou desse jeito aí Eu vou estar mostrando Pra vocês lá O disponível Galera Deixa eu dar um tempo aqui Fui Tô em cima da escada Doideira Então galerinha Agora eu vou estar mostrando Pra vocês O disponível A do lado esquerdo Filha do Veno A do lado direito Filha do Kong A ratinha daninhada A outra não foi a ratinha Que ficou tudo pareada Ficou uma Muito homogênea A ninhada Cara Duas máquinas E essa fêmea E a filha do Kong Ela tá caminhando Pra ser uma das mais bonitas Também Linda ela Prentuda Cabeça de ET E sinistra É galera As duas estão disponíveis Valeu galera Ó Pressão Passa aí logo Tá Pra você não entrar em contato Comigo Pra ficar perguntando Eu vou te falar logo Três e meia Três e meia do Kong Dois e meia do Veno Pronto Esse é o preço Ah faz mais barato Não Esse é o preço Pela qualidade Porra Filho do Veno Que eu tô vendendo Na promoção Porque nasceu outra Tá nascendo a ninhada Que eu vou mostrar pra vocês E já tem uma Que já vai fazer Trinta dias Por isso tá em promoção Todos meus jogos aí A média de preço É essa aí Três e meia E eu vou estar agora Mostrando o parque Pra vocês Então vamos que vamos Que a pegada é louca Eu já falei pra vocês Ó Mais uma vez Pra vocês terem certeza Da qualidade Ó Olha A genética Desses filhotes aí Filhotes que não tem Nem dois meses ainda Coisa de louco Pô Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Sai fora Fui Galera Não dá pra mostrar Os filhotes E não mostrar os pais Tá aí o Kongão Galera E essa ninhada Que tá nascendo da Tóquia Ali agora Que eu vou mostrar pra vocês Olha O que ela me aprontou Na ninhada anterior Filha dela aqui em cima Nossa Essa cadela Você tem ideia Ela não tem nem um ano Ela deve ter aqui Mais ou menos uns dez meses Olha que filhote linda Cadela linda 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 Tricolon Trililac Linda E tá nascendo outra ninhada Agora dela Com o Veno E ó Coisa de louco Ó O Kong produz muito Eu vou te falar O Kong pra mim aí Não pra mim não Pra muitos Muitos amigos criadores aí Já sabem disso Já me Entraram em contato Já me procuraram Vão utilizar o Kong Porque realmente Ele tá imprimindo Muito aquela Monstruosidade dele ali Então vamos que vamos E galera O Kong não é um cachorro Pesadão não Pra você que tá aí Do outro lado aí Eu pesei ele esses dias Tá com 55 quilos Ah o cachorro tem 70 quilos Porra o meu tem 55 e é sinistro E o Veno O Veno é beleza pura Galera Pura beleza Cachorro trililac Cachorro lindo 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 Já falei pra Dona Maria Botar ele no outro portão Pra poder apresentar melhor ele Ela botou no portão Que é maior Mas enfim Não dava pra mostrar os filhotes Sem mostrar os pais Vamos pro vídeo agora do parto Fui Galera Não dá pra iniciar o parto Sem mostrar pra vocês A bagunça que é feita Quando o cachorro vai parir Rapaz Vou te falar A toque é essa daqui É uma cachorra que aparentemente Parece simples Né É uma pit monster Filha da Indra Que é uma cadela gigante Do Brutus também Que é um cachorro gigante Ela é uma cor blubrindo É uma cor muito simples Mas coisa de louca Ela produz tricola A gente só soube na prática Ela descansou o cio interior Né Descansou o cio interior E aí nesse cio agora Ela tá cruzando Cruzada no Veno Vai sair Vai sair Vai sair E aí galera Vai sair uns três Maneiro aí Se Deus quiser Já saiu uns piedes Vários piedes Agora vai ser um tricolo puro Vamos que vamos E é isso galera É O que eu queria dizer pra você Que olha a fêmea Filha dela Da linhada anterior Com cartel Linda Agora vamos ver Como é que o Veno Vai se comportar Aí cruzando com ela Que é uma matriz Raçadora Se é que existe isso É uma matriz Que joga Imprime bastante coisa Olha lá Saindo ó Pronto Tá saindo Não senta não Senta não Que ele tá aí pendurado Pendurado ali Deixa eu te dar uma força Pendurado Deixa eu ver se pra baixo Ó Lame ele A placenta tá lá dentro Vou ajudar ela aqui gente Toque o Para Aí Eu tenho medo De ela arrancar E ferrar o umbigo Pera aí galera Pronto galera Acabou de nascer Mais um blusão Aí ó Blusão Não parece ser tricolo Se for tricolo Vai ser piede Muito maneiro Tá aí ó Acabou de nascer Falei pra vocês Que eu ia mostrar Pra vocês o pato Tá aí ó Blusão Blusão com sangue Tricolo Não 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 Larga isso Larga isso Ó Vou parar Que esse negócio De ela arrancar o umbigo Pode arrancar dentro da barriga Estourar a barriga Pera aí Então galerinha Salsinho Até agora Né A mamãe tá aí Descansando um pouco Uma sujeirada danada Tô inclusive aqui Com a minha assistente Aqui de palco Assistente de palco não A minha sócia Proprietária Diretora E minha dona Aí sim Ah Minha dona Foi boa Tô aí Pra quem quer acompanhar Esse desenrolar Desse pato Segue pro próximo vídeo E é isso Beleza Senão vai ficar muito repetitivo Tem que esperar horas E horas pra Pra parar tudo E eu conto com a visita De vocês No próximo vídeo Também assim como esse Quem gostou do vídeo Já é amigo do canal Não se esquece de Palpe no like Se inscrever no canal E se puder também Compartilha pros colegas aí Oliveira lá Pá Não sei o que Enfim Galera Aproveitar agora No final do vídeo Eu ia falar no começo Nós vamos estar distribuindo aí Em torno de quase Cem camisas Né Caneca Boné Brindes do canil Bem maneiro Não é pra qualquer coisa não A camisa do canil Como é que é Da hora Tá vendo Da hora Meu irmão A gente vai estar distribuindo aí Pros nossos amigos E seguidores aí Do canal É Só que a gente vai estar fazendo lá Pelo Instagram Segue lá no Instagram Lá Que a gente tem novidades Beleza Assim como o sorteio Também de filhotes Lá no Instagram Arroba Reserva Ponto R O M B K Lá tem a foto De um filhote Com a data Que vai ser o dia do sorteio E pô Bacana demais Vai lá Quer participar Vai lá E segue as orientações Que já está nesse vídeo Pelo amor de Deus Não me pergunta não Que eu já fiz o vídeo Pra isso Beleza No mais Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E ó Tamo Jorado